Parabéns E felicidade Que tu colhas sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Que Deus velho te conceda Com a sua benevolência Muitas e muitas camperiadas Na invernada da existência Parabéns Parabéns Saúde e felicidade Que tu colhas sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Reunidos no mesmo afeto Te abraçamos neste dia E para que siga a festança Repetimos com alegria Parabéns Parabéns Saúde e felicidade Que tu colhas sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Que tu colhas sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade 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 Paz e alegria na lavoura da amizade